215. Dentre 6 números positivos e 6 números negativos, de quantos modos podemos escolher 4 números cujo produto seja positivo? As possibilidades são o seguinte. Se você tem o seguinte, a primeira possibilidade é se a gente tiver 2 números positivos, multiplicá-los entre si vai dar positivo, e se nós tivermos 2 números negativos. Então, multiplicando esses 4 números aqui, o resultado final vai ser o número positivo. Outra possibilidade é dos 4 números serem positivos, e uma terceira possibilidade é dos 4 números serem negativos. Sendo assim, nessa multiplicação de 4 números negativos vai dar um resultado positivo. Sendo assim, nós vamos ter o seguinte. Aqui vamos ter uma combinação dos 6 números positivos tomados. 2 a 2, vezes combinação dos 6 negativos tomados, 2 a 2. E aqui vai ser igual a 6, vezes 5, dividido por 2, vezes 6, vezes 5, dividido por 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, 15 vezes 15, 225. Aqui nós vamos ter uma combinação dos 6 positivos tomados, 4 a 4, que vai dar 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 4 fatorial. 4, vezes 3, vezes 2. Simplificou aqui, 6 por 2, dá 3, 3 vezes 5, é igual a 15. Aqui embaixo vai ser o mesmo resultado, que vai ser uma combinação de 6 tomado 4 a 4, que é igual a 15. Então vai ser 225 mais 30, ou seja, 255 modos que temos aí.